Xande de Pilares e a sua esposa, Thay Pereira, comemoraram os três meses de vida da filha estrela em grande estilo. O casal realizou um ensaio de fotos inspirado no clássico programa infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em uma das fotos compartilhadas, a menina aparece vestida como a boneca Emília. Na legenda, eles escreveram, três meses da nossa Emília, papai e mamãe te amam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.